E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabesque, mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. Vamos lá, vamos sortear aqui alguém pra ganhar 50 dólar no csgo.net agora. Paulo, e o pai que ganhou uma faca na caixa e fez a maior merda da vida? Certeza que você tentou aprimorar ela pra uma melhor, né? Isso que não pode, mano. Alguém sabe como me ajudar? Minha internet não tá dando pra digitar no chat. Ué! Ué, deve tá com um delayzinho alto, ele dá uma esperada aí. Ele deve tá, ele deve tá, ele tá falando aí só pelo 4G que ele tá conseguindo falar, velho. Já iria, eu, 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 caralho. Pô, tive que entrar pelo 4G, minha net não tá dando pra digitar no chat, que merda, manda pra mim. Alguém sabe como me ajudar? Ganhei daí, velho. Delay é absurdo. Aí, ele mandou aqui, guys, a gente vai depositar na conta dele. E vamos fazer o seguinte, mano. Uma promessinha aqui pro chat. Se a Fúria ganhar de 2 a 0, eu vou depositar 50 dólares na conta de 4 inscritos. Ou seja, eu vou dar mil reais pro chat. 50 dólares na conta de 4 inscritos logo depois do jogo. Nota de esclarecimento. Tem que ter interagido no chat durante as partidas. Senão, depois chega e fala, pô, Saulão, eu tava jantando. É, mas a janta não demora 2, 3 horas, né? Mano, 50 dólares aqui, vamos lá. Começar na faca, né, Cairão? O bagulho é faca. Exato. De 4 em 4 que o chat gosta. Ai, beitou 3 facas nessa porra, velho. Toma, faquinha. Já veio. Toma ali, faquinha. Isso é csgol.net, meus lindos. Isso é csgol.net, caramba. Depositamos 50 doll pra ele. Já pegamos a faca de 100 e ainda tem 50 doll. csgol.net, cupom sorte. 40% de bônus no teu depósito. Será que a gente consegue pegar uma luva pra ele aqui também? Consegue, isso aqui consegue. A gente tem papo de 10 tentativas. 10 não, 5 tentativas de 4 caixas, velho. Vamos lá. Na primeira não veio, mas de qualquer forma, velho. Já veio a faca, a gente já tá feliz. Essa é a caixa mais hypada do momento. A caixa K-Knife Mini, velho. Começou a fúria, vamos lá. Vamos fazer aqui rapidão pra gente ir lá pro jogo da fúria. Quer ver pegar a luva, Cairão? Você quer ver o cheat? Quero ver. Então toma, no modo rápido. Toma, pegou. Mais 10. É, a luvinha acabou não vindo. Porém, a gente pegou a faca pra ele aqui. Na humilda, na moral. Já vamos solicitar essa faca pra ele. Essa faca não está disponível no momento. Porém, eu vou deixar na tua conta. Aí, tu tem duas opções. Ou espera aparecer outra faca aqui, que vai aparecer, com certeza. Ou tu pega uma luva. Mas aí, você que decide. A única coisa que eu indico você não fazer é vender ou aprimorar essa faca. Profite é bom. Aí a gente vem aqui no aprimoramento, coisa rápida. Glove. Faz isso aqui, ó, Cairão. Olha só o outro. Nem fodendo. Eu tive um spoiler, eu só não falei nada. Eu vi no... Alá! 50 dólares virou 160. Pronto. Agora, se tu tava na dúvida de pegar faca ou luva aqui, espera a faquinha mesmo, que é melhor, irmão. Espera a faquinha. Espera a fa... Olha o provébile 989, velho. 989. Isso é cssgol.net. Isso é cupom sorte. Cupom sorte te dá 40% de bônus no teu depósito. Isso significa que se a gente tivesse aberto mais uma caixa de luva lá, tinha pegado a luva de qualquer forma. Ou na caixa de luva ou no aprimoramento, em qualquer lugar ia dar certo. Esqueça tudo! Cssgol.net. Cupom sorte. Chama no profite. 98 dólar na conta do inscrito. Mano, aqui a cal é uma só. Easy knife de 3 em 3 e vamos na festa. Aqui a gente pede uma faquinha, velho. Se a gente não ganhar a faca, na hora que sobrar 20 dólar, a gente vai em uma caixa pra ele não sair sem nada, né? Óbvio. Ah, então manda logo 3 facas no peito do inscrito. 3 facas de uma vez. 3 facas é segunoso. Veio! Mano, eu tava olhando aqui em cima na nóia, velho. Eu tava olhando aqui em cima na nóia, aqui os bagulho, aqui tentando pausar aqui pra não pegar spoiler. Bora, 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 bora. A caixa mais hypada no momento, né, mano? Se apagar a outra faca aqui, acabou. Mano, 23 dólar. Vamos garantir mais uma skin pra ele? Ou a gente vem nessa daqui, ó. Easy knife. Dá pra abrir uma easy knife, velho. Não? Então vamos numa covert. Não dá? Dá, dá. Vamos numa covert pra garantir pra ele. Vamos garantir uma skinzinha pra ele na covert. Ah, e uma M4 Buzzkill. Tá legal, velho. 17 dólares. Já era, mano. Já era. Deixa eu ver se teria vindo a faca. 67. Não teria vindo a faca, não. Tá lá, mano. Tá lá, tá lá. Depositamos 70. Pegamos a faquinha pra ele na caixinha mais hypada do momento. Ainda tem as caixas grátis, né, velho? Nossa, mas essa minha reação de quando vê a faca foi a pior do mundo, né? Eu tava olhando, eu não tava nem olhando pro bagulho. Eu tava olhando aqui em cima, aqui, ó. Igual um malucão. Buzz demais, velho. Ai, 70 virou 100, mano. Tchau, 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 tchau.